E aí galera, maravilha! E aí meus amigos, dá uma olhada nesse lugar aqui, cada poço, ó, ó, olha que forga arrumada, interior de São Paulo. Ó rapaziada, vou mostrar um pouquinho da, um pouquinho da traia pra vocês aqui, ó, ó, chumbadinha de uns 15 gramas ou maio, ó, bem pesadinha, porque ia ter um pouco de correnteza pra bater no fundo. O anzor, eu tô usando o anzor da mustade, o anzorzinho da mustade, aquele um, daquele azulzinho, vou usar uma vara de telescópio. É, vamos caçar aí, seu Zé, vamos cantar aí, viu? Vamos ver aqui primeiro aqui, ó, perto da ponte, vamos descer aqui. Duas varinhas, ó, vamos usar a casa, uma de problema, já tem outra no jeito, ó, faroletinho, pescar um pouquinho de noite, minhoca, a isca nossa vai ser minhoca, aí, ó. Essa é pesca de bagre, não, é simples, né, pesquinha de, pescaria de corvo, usar um anzorzinho certo, eu sempre gosto de usar aquele anzor mustade, do, ele é meio azulzinho, caneludo, que eles falam. Minhoca, marinha de telescópio, ponta grossa, ó, joga uma bolsinha nas costas, e vamos caçar o corga aí, beleza? Agora eu mostro pra vocês, ó, as margens da Marechal Rondon, ó, ó. Veja no Marechal Rondon, corga aí no fundo aí, ó. Olha que corgo lindo, rapaziada, coisa linda. Aí, meus amigos, ó, esse é o corgo coqueirão, ó, ó, coisa linda, ponte ali, ó, poção bom aí no seu Zé, vamos batendo aí, tá vendo aí, ó, ó, coisa linda. Corga, corre, você tem que tomar cuidado, onde você, onde você joga o anzor seu, porque ele tem muito enrosco, e, se ficar enroscando não é bom não, né, ele perde anzor, perde zumbada, por isso tem que pôr uma linha forte, olhear bem onde vai jogar, ó, onde vai pisar também. Se você pranchear dentro d'água, eu dei palito. Não tá bom pra cair dentro d'água não, hein? Tá meio frio, tá bom não. Vê se você acha um pocinho bom que foi abaixo. Meu sogro tá comigo de novo hoje, eu gosto de trazer ele, porque ele, ele gosta de pescar muito, e, já sabe, hein, amanhã ou depois, não tá com a gente aí, ó, já tem mais de 70 anos, amanhã ou depois, não tá com a gente aí, fica ruim, hein, pelo menos a gente faz essa parte. Tem um pocinho bom aqui, ó, já vou cimentar um pouquinho aqui, ó, ó, olha aí que pocinho bom, isso aí. Aí, meus amigos, saiu o primeiro bagrinha, ó, corguinha aqui, ó, joguei nesse lugarzinho estreito aqui, ó, aí, ó, saiu o primeiro bagrinha. Vamos ver se nós pegamos mais aí e mostrar pra vocês. Beleza! Aí, galera. Bora ver, ó. Menorzinho um pouco, ó. Ó. Aí, isso aqui deu pra filmar fisgando, hein. Ó. Aí, ó. Bagrinha, bichinha. Água, eles gostam da água suja, eles gostam, mas aqui tá limpo demais, mas uns poços fundos, rapaz. Aí, ó. Segundo bagrinha aí, ó. Vamos pescar mais. Meus amigos, beleza que vocês, vocês tá bom? Graças a Deus, Deus bençoe a todos nós aí, ó. Nós tá com esses pobre maiados aí, essas doenças esquisitas aí que, que vem aparecendo aí pra querer incomodar e atrapalhar a nossa vida aí, nossa caminhada. Mas sempre, galera, tanto eu quanto vocês aí que tá assistindo, sempre coloca Deus em primeiro lugar. Que Deus resolve tudo. Deus não vai querer que nada de mal aconteça com nós. Beleza? E esfriou pro lado de cá. Quando eu moro aqui, tá frio. Agora é umas cinco horas da tarde, ó. Não vai pescar até muito tarde, não. Não vai tá frio demais. Esfriou demais. E também esse negócio aí, tarde de covid-19 aí, esses... Deus vai abençoar, não vai... Nós tá no meio dessa selva aqui, no meio desse lugar. Maravilhoso aqui esse trem, não vai beirar nós não. Beleza? Minhoquinha, ó. Nós pegamos uns tambiú, uns lambarii pra fazer de isca mais tarde. Pegar os bagrão. Aí, meus amigos, foi só desligar o celular, puxou. Levou pra debaixo do capim, ó. Bagrinha. Olha aí, ó. Coisa linda. Isso aí, vê se não ia pegar mais. Agora vai cair a noite, vai ficar melhor, ó. Acompanha nós aí, vê se não ia pegar mais e mostrar pra vocês aí. Aproveitar aqui, galera. Mandar um abraço. Os amigos meus aí. Mandar um abraço pro meu amigo Thiago, lá de Arelva. O Tote, trabalha na Turma 531, da Raizem. Meu amigo Braz também. Ei, Braz. Um abraço pra você também. Tá acompanhando eu aí. Obrigado, viu. Braz, Mascapaia. Toda rapaziada ali da 531, da Raizem. E mandar um abraço também lá pro meu amigo Léo. O Léo que trabalha na sede. Na sede lá em Arelva também. Trabalha pra usina Raizem. Um abraço pra vocês aí. Acompanha nós aí. Tamo junto. Isso aí, galera. Vou falar que não pegou nada. Ó. Tô aí, bagulhinha. Tá pinicando ali, ó. Aí, ó. Um bagulhinho de corgo. Dois bagulhinhos miudinhos. Mandar embora, ó. Ó. Soltar. Fazer a soltura deles. Tão muito pequenininhos demais. Já soltei um já. Soltar esses outros aqui, ó. 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 Terceiro, ó. Aí, ó. Vai embora, ó. Ó. Isso aí, galera. Ó. 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 O que é isso?